Carlinhos Maia desmascarou a cantora Pabllo Vittar. Eu preparei aqui um resumo pra você entender o que aconteceu nessa treta aí. Porque do nada, explodiu na internet uma mega treta entre Carlinhos Maia e Pabllo Vittar. E por incrível que pareça, a treta não começou nem com a Pabllo e nem com Carlinhos, mas sim com a Samira Close, que é uma pessoa que está estreando um programa na internet que se chama Super Poc. Esse programa passa ali na Adia TV e assim, já da internet, a Samira sempre brinca sobre parecer com Carlinhos Maia. O pessoal fala isso pra ela. E ali durante o programa, estavam fazendo uma brincadeira de pegar fotos de pessoas e dizer que essas pessoas parecem com artistas. Pra trollar a Samira, pegaram uma foto dela desmontada e colocaram ao lado do Carlinhos Maia. E ela disse, eu não acho que parece. Não, não parece não. Para de falar que parece, gente. Então ela ficou insistindo nisso, falando nisso. Coincidentemente, o Carlinhos Maia estava assistindo ao programa. E aí que a coisa ficou feia. Porque nisso da Samira ficar falando que não se parece com o Carlinhos, ele entendeu que ela estaria depreciando ele. E aí ele faz uma série de stories dizendo o seguinte, Gente, eu não entendo essas gays. Elas vivem de passado mesmo. Olha aí, ela é super carismática, mas sempre que eu apareço, ela fala mal de mim, ela me deprecia. Não estou entendendo qual a dela. E ainda em certo momento, o Carlinhos Maia diz, Eu tenho 10 milhões de visualização em um único story. Seu programa está em quanto? Então ele tira uma onda, coloca as visualizações do programa da moça ali, que está em 300 mil views por aí. E aí o que acontece é que o Carlinhos Maia fica ofendido com essa situação, que ele começa a achar que a Samira está falando mal dele, sendo que eu não interpretei que ela estava falando mal, tá, gente? Eu acho que ela só estava fazendo uma comparação ali, uma brincadeira sobre algo que falam para ela, sobre ela se parecer com o Carlinhos Maia. Mas aí o Carlinhos entende que a Samira está falando isso, porque no passado ele já teve algumas falas problemáticas. E ele começa a comparar a Samira com a Pabllo Vittar, dizendo que a Pabllo já tratou ele mal, porque ele teve falas problemáticas no passado. Então ele diz, essas bichas, essas gays, só vivem de passado. Vamos ver o momento em que ele pausa o programa e começa a associar a atitude da Samira com a da Pabllo, dizendo que as duas pessoas estão depreciando ele por conta de falas do passado. Confiram aí. Entrando para fazer essa campanha, entramos no trio da Pabllo, e aí eu lembro que o Lucas Albert estava comigo, junto com o pessoal que trabalha comigo, e o pessoal da prefeitura para fazer os vídeos. E o Lucas Albert foi pegar uma uva no trio da cantora. Uma uva. Alguém, aí um produtor da cantora fez, não, não pode não, que isso é da artista. Uma uva! Uma uva! Aí o Lucas Albert soltou a uva e disse, deixa aí, pelo amor de Deus, deixa essa uva aí, vamos fazer nosso trabalho e ir embora. Gravamos esse bendito vídeo, né? Onde ela mal olhou para mim, ficou de costas e tudo bem, ok. Eu estava sendo pago, fiz meu trabalho, profissional, vou embora. Quando eu saí, aí fomos muito maltratados por esse produtor, né? Da artista, mal tratados e tudo mais, e eu respirando do fundo, para não mandar todo mundo para mim, porque eu não precisava daquilo, mas como eu era profissional, eu estava recebendo, ok. Enfim, pessoal, então tem essa situação entre Carlinhos Maia e Pabllo Vittar. Ele disse que foi fazer um trabalho com ela no carnaval, e que acabou dando ruim, porque ele disse que foi destratado ali, que ela nem olhou na cara dele. Acontece, pessoal, que na época em que o Carlinhos se encontrou com a Pabllo, já rolou essa polêmica, né? Já rolaram essas imagens aí, em que a Pabllo supostamente ignoraria o Carlinhos. Então isso já foi tema na internet. E lá em fevereiro de 2020, a Pabllo já se pronunciou sobre essa situação. Ela escreveu o seguinte, qualquer pessoa que chegar no meu camarim, será bem atendido por mim, independente de quem seja. Isso não quer dizer que eu concorde com as atitudes dela. Então aqui, sim, a Pabllo relembra atitudes antigas do Carlinhos Maia, que provavelmente a ofenderam. Depois ela diz aqui, ó, o chato é a pessoa fazer a íntima se aproveitando da minha educação e da correria que é o carnaval. Então aqui já dá outro shade no Carlinhos Maia, né? Querendo dizer que ele quis se fazer de íntimo. Olha, eu não sei qual exatamente é essa fala ou essas falas problemáticas do Carlinhos Maia. Parece que a comunidade LGBT tem um certo ranço por ele por conta de algo que ele já falou, né? E eu não sei o que é. Eu tentei procurar aqui, mas não achei. Aliás, pessoal, fuçando bastante a internet, porque eu sou insistente, eu achei uma entrevista do Carlinhos Maia ao TV Fama, quando ele nega que o casamento dele com o Lucas Guimarães seria um casamento. Ele diz que é uma união. Ele falava o seguinte, não é religioso, é união, não é casamento gay. É a união de dois caras, do Carlinhos e do Lucas. Então talvez por ele não considerar na época que um relacionamento homossexual seria um casamento, talvez então a comunidade não gostasse tanto dele. Não sei se foi explicitamente isso, mas foi o que eu encontrei. E vale frisar que pouco antes dessa declaração do Carlinhos, ele nem ao menos havia se assumido homossexual. Muitas pessoas na época não sabiam se ele era homossexual ou não, ele não assumia que tinha um relacionamento. Quem era fã, fã mesmo, já sabia que ele tinha alguma coisa ali, algum relacionamento com o Lucas, né? Mas só quem era muito fã, quem acompanhava de vez em quando, não sabia. E agora, pessoal, voltando à treta com a Samira, né? Encerrando esse assunto com a Pabllo. Acontece que a Samira pediu desculpas pro Carlinhos ainda ali no programa. Ela diz o seguinte, olha, parece que ele se sentiu ofendido, mas eu só quis dizer que eu me parecia com ele, não era pra ofender. Aliás, Carlinhos, você tá convidado a vir aqui toda sexta, assistir essa pessoa que você achou simpática, de perto, tá bom? Então, a Samira fala que as portas estão abertas. Inclusive, nesse momento aí, aquele rapaz que é o esse menino, né? Ele diz o seguinte, ah, Carlinhos, vai divulgar o jogo do tigrinho, vai? Caramba, aí ele pegou pesado, hein? E a Samira ainda fez um story depois, confiram aí. Gente, polêmicas! Eu tava ali reagindo com os meninos, né? O programa e tudo. E aí eu fiquei sabendo que o Carlinhos Maia postou nas redes sociais, que ele não gostava, que ele não tinha gostado da brincadeira, alguma coisa assim. E aí a brincadeira, no caso, é uma dinâmica, onde a gente escolhe pessoas, no caso, o tema do programa, que inclusive o meu programa Super Poc é toda sexta-feira, às 20h, em todos os canais da Dia TV, inclusive no meu, Samira Close. Você pode acompanhar, que é uma delícia. E aí a gente tava fazendo essa dinâmica, onde as pessoas mandavam fotos, e aí as pessoas falavam se era ou não parecida com uma diva pop, enfim. E aí, sempre na minha live, nas redes sociais, o pessoal me compara muito, tipo, ah, tá a cara do Carlinhos, a cara do Carlinhos. E aí a gente fez essa brincadeira pra Erika Hilton ver se de fato eu parecia ou não com o Carlinhos. Nunca houve intenção de falar mal ou do trabalho, ou não acompanho ali diretamente o trabalho dele. Então não teve essa intenção. Então, como eu já falei, peço perdão se você se sentiu ofendido. E as portas do meu programa Super Poc, e como eu tava falando, já falei, tava falando, as portas do meu programa estão abertas pra você. inclusive a convidada que será anunciada amanhã para sexta-feira, no caso, às 20 horas, é 10 de 10. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa treta toda? Quem tá certo, quem tá errado? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima, e tchau!